Calma, calma pessoal, o ano do vídeo começar, só queria pedir pra você entrar no grupo do Roblox, o link tá na descrição do vídeo, toda semana tem skin novo do seu anime favorito, então já entra lá cara, compra o seu skin e me ajude a continuar produzindo conteúdo aqui no Youtube, ou só vira membro que já ajuda pra caramba. Agora bora pro vídeo que ele tá muito da hora, bora lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandro aqui pra mais um vídeo no canal, no vídeo hoje pessoal tamo aqui dentro do Anime Fight Simulator, pra quem tá ligado o jogo finalmente se atualizou para a sua parte 2 de Natal né cara, onde a gente tá tendo agora o novo boss Himuro velho, que já trouxe um vídeo ontem pra vocês, de como tá enfrentando esse boss e tal né cara, foi bem da hora né, enfrentar ele velho, eu já tô começando já a enfrentar ele algumas vezes pra poder pegar essas habilidades, que por sinal eu já peguei uma delas que tá aqui né, que no caso é essa daqui, e falta apenas mais 3 habilidades aparentemente pra gente completar aqui a nossa lista de habilidades de novo boss né cara, assim podendo dar uma focada no boss anterior aqui de Natal, que como eu falei pra você que eu quero pegar a maioria das habilidades aqui do game, o que rapaziada. Só que beleza, lembrando se eu pegar vai ter vídeo mais tarde já tá cara, então não se preocupe que a gente já tem que trazer um vídeo sobre as habilidades de Himuro cara, só que no vídeo de hoje não vai ser sobre isso, o vídeo de hoje vai ser sobre um novo item do passe de batalha, no caso o novo stand que tá na season 5 do passe de batalha né cara, que é um dos stands que eu mais curto cara, um dos meus stands favoritos assim do anime Jojo cara, que é o stand aqui Gold Experience Requiem, eu acho que sim no caso, que é um dos meus favoritos, só que aqui no caso veio aqui hoje o seu Gold Experience, que é o seu normal né cara, pra quem tá ligado é que agora tá chegando aqui no anime fight que algumas versões diferentes de stand, como é o caso dos Overheaven né cara, que são como por exemplo a do Jill e a do Jotaro que acabaram chegando cara, então tendo aqui o Golden cara, é muito interessante porque eu torço cara, eu tô torcendo muito, que venha aqui no caso também o Rei Kien dele futuramente né cara, eu não sei se é possível pra personagem de passe que venha cara, mas se vir nossa eu ia ficar bem feliz, porque é de longe um dos stand mais fortes do anime cara, eu não sei se é o mais forte, acredito que não, mas se for cara, vai ser um negócio muito bom na moral velho, lembrando que a gente já tem já que alguns stand com o próprio Made in Heaven, se eu não me engano ele tá aqui, deixa eu te ver aqui, cadê vem aqui né cara, aqui ó, Made in Heaven que se eu não me engano é o trabalho no céu né cara, eu não lembro se eu trouxe nem o Carmezinho, se eu não me engano se eu trouxe nem o Carmezinho, era o do, era o da parte 5 né, o vilão da parte 5, o negócio assim né cara, eu não lembro exatamente porque eu não peguei né, se não me engano, tem o braço do guardião também né, só que eu fui até mais ou menos aqui no Silestial Diamond Overheaven né, que no caso era o do Jotaro né, então a gente vai tentar pegar ele lá caso um dia ele venha né cara, só que por enquanto a gente vai testar aqui o Gold Experience pra ver como é que ele tá agindo aqui né cara, como é que ele tá, no caso, é, como é que ele tá sendo, se ele tá sendo stand bom ou não tá, lembrando pessoal, entre tudo, eu sei que é chato pedir cara, por ajudar pra caramba o canal, deixa o seu like tá, que ajuda pra caramba aqui no feed do vídeo, lembrando também de compartilhar com os amigos pra ajudar mais ele no feed cara, é o que mais ajuda disparado, se você for novo lembra de se inscrever aí cara, no caso se você curtiu o vídeo né, se inscreve aí, pois vai estar ajudando bastante o canal cara, e ativa esse aí pra receber tudo no próximo vídeo ok, mas bora lá pessoal, Gold Experience, eu já equipei ele aqui, eu acho, deixa eu ficar aqui, aqui né cara, no caso eu peguei e já equipei ele aqui no 6 né, em total de 4 golpes cara, onde cada um dos golpes dele aqui é focado em alguma coisa né, e eu vou tá explicando cada um deles pra vocês, o interessante cara, é que aqui, no caso a tradução não funciona, no caso tem um ataque que é traduzido, e o restante é tudo aqui em inglês né cara, isso é muito confuso né velho, mas beleza, eu vou até ignorar um pouco aqui, dessa tradução, porque a visão tá meio errada né cara, então eu vou tá falando o que eu tô achando aqui desses ataques tá, lembrando, já tem que deixar isso claro cara, é bom deixar isso claro pra vocês, na agenda o stand deu menos dano que o do Jill, já é um spoiler já cara, ele dá menos dano que o do Jill, só que qual o stand do Jill? Obviamente o Overhaven cara, e o motivo disso é porque é o Overhaven velho, é tipo uma habilidade que tem que ser mais forte, obviamente porque é um dos stands mais fortes, e é uma evolução de um stand raro cara, então se ela for mais forte do que a por exemplo a Golden, é normal isso tá ligado, só que não é menos pra nós do que, ou obviamente o nosso stand cara, é um stand normal por enquanto, e como eu falei pra vocês, pode ser que ele evolui, então é sempre montei ele aqui no time, pra qualquer coisa no futuro a gente poder utilizar ele, na sua próxima forma ok, é bom deixar isso bem claro pra vocês ok rapaziada, mas deixando isso claro, bora lá testar cada uma das habilidades aqui, desse novo aqui stand cara, e falar pra vocês o que cada uma vai tá fazendo ok, vendo aqui no caso de questão, lembrando que pra você pegar ele, você precisa do total de sim, se não me engano aqui de XP né cara, se não me engano é mais ou menos isso que você precisa de XP, pra tá conseguindo ele né cara, bem de boa, bem começo do passe, então bora lá ver as habilidades ali aqui rapidinho, primeira habilidade pessoal, soco rápido, habilidade normal que todo stand tem né cara, até a equipe ele aqui ó, pra quem quiser ver ó, mano muito bonito né cara, ficou muito massa, eu gosto do stand desse jogo, porque eles realmente são enfeitos cara, mas bora lá, bem parecido por exemplo com o Yubizarro de Vetro né cara, é bem parecido mesmo, fica muito bonito cara no jogo, meu Deus, fica muito massa cara, da hora, mas bora lá, agora bora testar aqui a habilidade dele em questão, vou tirar a primeira habilidade que é o soco rápido né cara, que é o ataque que todo stand tem, que no caso é uma sequência de golpes, que tá dando QD de dano cara, que não é tanto, na verdade no caso tá dando só, olha quanto cara, é bom deixar isso bem claro pra vocês, quanto dano que tá dando ó, 941 QD, ok, é bastante dano, é bastante dano cara, eu vou comparar com vocês aqui, na verdade eu ia comparar no caso em questão né cara, com outro stand em questão, que eu vou até pegar aqui ó, eu vou pegar um stand qualquer aqui, aqui na lista, só pra mostrar pra vocês, o quão forte tá aqui o stand, tá rapaziada, cadê, pega aqui ó, cadê pra ver qual vai vir ó, braço do guardião, perfeito cara, perfeito, vai ser esse mesmo cara, olha aqui ó, pegamos aqui se não me engano, é o, é o, mano até esqueci o nome desse stand cara, quem souber comenta aí, mas eu tô ligado que ele é um stand raro ó, deixa eu ver se ele tem o mesmo ataque aqui, tem exatamente o mesmo ataque, sou o rabo, bora ver, testar aqui ó, pra vocês verem a diferença cara, ele é um stand raro velho, ele é um stand raro, então, é, tem que ser comparável o dano dele com o do Gold X-P, também deve ser um stand raro né cara, só que mesmo ele sendo o stand tipo o segundo, se eu não me engano, deixa eu ver até qual stand ele é, deixa eu ver qual é, ele é o terceiro stand mais raro cara, e mesmo assim, ele dá tipo duas vezes menos dano do que o Gold X-P, cara, ele dá apenas 376, enquanto o Gold X-P dá tipo mais que o dobro dele cara, então ele tá muito melhor, ok, só pra deixar isso claro pra vocês não ficarem tipo, ah, mas, ele tá fraco? não tá fraco cara, ele tá muito forte, ok, então deixa isso claro pra vocês aqui, ok rapaziada, pega ele de volta lá, cadê, pega aqui, ok né, e bora voltar aqui pros testes aqui, com o nosso querido aqui né cara, equipe ele de volta aqui, cadê, beleza, e bora estar aqui com os golpes, próximo golpe em questão, que é o do X, o soco poderoso né cara, em questão aqui, bora ver aqui com curto alcance né, que é aquele soco lá, que no caso ele vai dar mais dano que o golpe em sequência né cara, no caso vários socos, só que apenas um soco, e um soco de curta distância aqui, normal que ele dá né, no período de recarga dele é pequeno, então talvez valha a pena em certos momentos, mas tá aí ó, 3 quadrilh... não é nem 3 quadrilhantes, 3 QN, eu queria até pedir perdão cara, porque no vídeo que eu trouxe do de otário, eu falei que ele tava fraco por conta disso cara, só que não era isso não, na verdade tinha contado errado, no caso não era QD que era o meu forço, era QN, então aqui é a mesma coisa, 3 QN, então mano, muito dano cara, no mínimo duas vezes mais forte aí, do que a força de cada soco aqui do soco né, rápido né cara, muito bom também, e é bem interessante cara, só que agora começa a habilidade realmente aqui do nosso querido aqui, Gold Experience, por quê? Porque agora as habilidades dele são de acordo com o stand, o que que ele faz né cara, no anime, pra quem viu o anime tá ligado, eu não vou dar tanto spoiler, então vou apenas seguir utilizando as habilidades aqui, porém aqui agora começa aqui, o Ice aqui, o motivo desse stand ser tão da hora, e o motivo dele gostar do tanto dele, vou mostrar agora pra vocês ok, primeiro ataque questão que é o do C cara, que é o Reflect Tree, eu acho que é assim que fala né cara, que é esse ataque aqui em questão, ele cria no caso meio que uma arvorezinha, onde a gente vai ficar em cima né cara, aí você fala, beleza gente gente, curioso aí o que que faz isso cara, isso aqui rapaziada, de acordo com o que é dito lá, toda vez que um inimigo for te atacar, e você estiver com essa habilidade ativa, o ataque dessa pessoa é refletido para ela, então no caso se um cara me dá um ataque de espada, enquanto eu tiver nisso aqui, quem sofre o dano vai ser ele, e eu vou ficar tranquilaço tá ligado, é mais ou menos isso, sobre o dano cara, se eu não me engano, o dano é no caso comparável, é o nossa força, eu não lembro se é de acordo com a força da pessoa, acreditei que não, senão ia dar muito dano cara, eu acho dependendo né, de como o anime fight ia fazer né cara, só acreditei que é com a nossa força, então mano, isso é muito bom, isso ajuda pra caramba em certos momentos cara, e realmente é um ataque que, cara, pega a pessoa assim de prevenida cara, realmente pega de prevenida, porque é uma habilidade muito aleatória aqui do stand né, então, é bem da hora aqui ela em questão cara, eu queria até deixar ela talvez antes de teste, no próximo vídeo aí com vocês tá, só que no teste deu certo cara, e realmente tá funcionando muito bem aqui, a habilidade, só vou deixar isso claro pra vocês ok, e a habilidade que aumente, que mais me chamou atenção né cara, e que eu acho que vai ser disparado, a habilidade que o pessoal mais possivelmente vai se aproveitar aqui desse stand, que é a habilidade do V, que é o life form hell no caso, que é esse aqui em questão que é a do V, e ela é bem simples cara, a funcionalidade dela é bem simples, no caso ela repara os danos recebidos tá cara, aqui do nosso oponente, no caso eu aperto aqui, e ele vai tá me curando aqui em QD cara, beleza? Então, tanto que se eu pegar aqui ó, vou até lá na Kurama logo, pra vocês verem como é que tá funcionando cara, cadê? Clica lá na Kurama, bora clicar aqui né cara, eu vou mostrar pra vocês como é que tá funcionando, vou levar dano da Kurama, só pra vocês verem como é que tá funcionando aqui, essa habilidade cara, mas é mais ou menos isso pessoal, bora ficar louco aqui utilizando, e mano, sobre o stand, muita gente vai se perguntar, Jandro, tu gostou desse stand? Eu gostei, eu acho que ele seriamente é um stand que tá muito bom cara, eu colocaria ele facilmente no top 3 de meu aqui, desses stands aqui do jogo cara, os stands tão fortes aqui, os novos stands, como o do Jotaro, o do próprio Jill, tão forte pra caramba cara, só que eu ainda acho que há um espaço aqui no Gold X Prince, que ele pode né, tá triufando, e olha, como vocês puderam ver ou não, eu me curei aí, e curo uma vida razoável cara, tá muito bom, novamente pra vocês verem ó, a Kurama me dando dano, e se eu apertar o V aqui né cara, ele vai me curar, então mano, tá muito bom mesmo, 4 habilidades aí, bem daora de ir pros stands, 2 habilidades que são normais cara, sinceramente não tem muito o que dizer, mas 2 habilidades que podem tá fazendo o stand ser bem útil, em certos combos aqui do jogo ok, mas foi esse vídeo pessoal, muito obrigado por ter vindo aqui, hoje a gente pôde ver aqui mais um stand aqui da atualização cara, novamente eu tô tentando pá no passo, já temos aqui as missões pra upar hoje cara, porque a gente vai ter que pegar mais algumas habilidades, como por exemplo, que as habilidades que tem que pegar aqui, que no caso a próxima que eu quero trazer muito pra vocês, que é a Kuma tá cara, então a gente vai ter que upar aqui a Kuma, temos também aqui a Blue Eyes né cara, que a gente também tem que trazer, temos também a Nusical, tem muita coisa pra trazer cara, então fica de olho no canal, mas foi esse vídeo pessoal, muito obrigado, e eu vejo vocês, até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo pessoal, aqui no canal, tamo junto, e até a próxima pessoal, fui! tchau, 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 tchau,